Fala galera, Timo Online, dessa vez com Análise de Irmã Morte, um novo filme espanhol de terror que acabou de chegar a Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar a Narcisa, que teve uma infância milagrosa e decidiu se tornar freira. Então ela acaba indo para um antigo convento para dar aula para algumas meninas que moram lá. Mas quando ela chega no convento, ela descobre que ele é assombrado por uma presença perturbadora. E galera, o filme é muito bom, é um ótimo filme de terror e sinceramente dá muito medo. A tensão é do começo ao fim. Mas galera, ele não é um filme de susto. Vocês não vão tomar sustos, mas ele dá medo, ele te deixa tenso do começo ao fim. E outra coisa, a história é muito interessante. Porque o modo que eles fizeram para a assombração ter sentido, ficou perfeita. De fato, um motivo muito interessante. E que nos faz ter dúvidas do começo ao fim, sobre qual motivo é esse. E para mim, isso é bom demais. Porque lógico, tem a tensão, tem o terror. Mas tem aquele suspensezinho sobre o que será que aconteceu? O que será que são essas coisas? Quem será que é a pessoa que está assombrando o local? E por que ela está fazendo isso? Para mim, isso aqui é um temperinho a mais na história e que vem muito a calhar. Ainda mais que a gente só descobre o real motivo no final do filme. Então, cara, é muito bom e consegue te prender até o final. E além disso também, a história tem uma ligação com a história real da Espanha. O que torna tudo muito mais interessante. E galera, os personagens são ok. São personagens bem mais ou menos, que são aqueles clichês clássicos de filmes de terror. Ainda mais de filmes sobre freiras. Então, nada muito surpreendente. Não são personagens muito carismáticos. Mas, ok. Fazem a parte deles. As atuações são muito boas. São atuações que conseguem nos convencer. Então, para mim, está muito bom. Então, se você gosta de terror, com certeza vai adorar esse filme aqui. Mas, bom. Agora eu vou falar do final. Então, se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo. Não se esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal, que ajuda demais. E, bom. Vamos falar sobre o final. E no final, quem é a assombração? Bom, a assombração é uma das freiras. E por que ela faz isso? Bom, durante a guerra civil que ocorreu na Espanha, uma das freiras foi estuprada. E, com isso, acabou dando a luz a uma menina. Só que, isso foi mantido em segredo pelo convento. Porque ninguém poderia descobrir o que aconteceu com aquela freira. Porque iria manchar a imagem do convento. E, por isso, que foi tudo guardado às sete chaves. Só que, um dia, a filha dessa freira acabou adoecendo. Então, ela teria que ser levada para um hospital. Mas, se ela fosse levada para o hospital, acabariam descobrindo tudo a verdade. Então, as outras feiras, decidiram não levar ela no hospital, e sim dar um banho nela, um banho frio, para poder diminuir sua temperatura. Só que, acidentalmente, ela acabou morrendo. Então, a mãe da menina, ao descobrir isso, se suicidou porque estava presa num quarto, sem poder fazer nada. Mas, aí, quando a Narcisa entrou nas memórias dela, e abriu a porta, meio que ela se converteu na assombração, e foi se vingar das freiras que tinham matado a sua filha. E, com isso, ela concluiu sua vingança, e meio que foi embora. Ela pôde passar para o outro lado. Mas, e aquela cena final no colégio? Bom, galera, isso aqui é outra coisa, porque aquela cena é do começo do filme Verônica, Jogo Sobrenatural, que é um outro filme desse mesmo diretor, que, inclusive, lançou antes desse filme, e já tem na Netflix. Ou seja, os dois filmes são ligados, o que é uma coisa muito interessante. Mas, bom, é a minha opinião, e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou!